Música Fala aí jovens, eu sou Alan Felipe e tá começando aqui mais um vídeo no canal Motocenim Vamos analisar o capítulo 329 de Nanatsu no Taizai Vamos dar um salve pra Lilian, beleza? Esse capítulo eu não traduzi por completo, tá bom? Traduzi algumas partes, depois vai ter um outro vídeo aqui no canal com o capítulo traduzido por completo E com todas as páginas coloridas, tá bom? Nessa primeira página que fala dos Eldris, sobre a motivação dos Eldris, sobre o destino dos Eldris O garoto que estava destinado a se tornar o líder dos demônios, o novo rei dos demônios, beleza? Então agora na primeira página já temos aqui os Eldris negando o Meliodas Por quê? Como assim negando o Meliodas? O Meliodas ele saiu do plano espiritual, certo? Certo? Só que naquela hora que ele saiu apareceu o verdadeiro rei demônio Só que depois o rei demônio viu que a Gelda verdadeira estava ali Ele criou uma nova estratégia para os Eldris, criando um outro Meliodas E esse Meliodas estava tentando convencer os Eldris, falando que ele era o verdadeiro Meliodas Falando, meu irmão, pega minha mão, vamos sair daqui, vamos sair desse lugar, vamos logo para um outro local E ele negando o Meliodas, não, você não é o meu irmão, não tente me enganar com esses joguinhos Aí ele vai tentar pegar a mão do Meliodas, ele vai dar um tapa Aí esse Meliodas falso fala, se você não for embora comigo agora, eu não vou reconhecer você mais como meu irmão Aí o Zelda responde, você não é o meu irmão Eu não conheço você, você é uma mentira Uma coisa mais ou menos isso Depois, logo em seguida, o Meliodas continua falando Sério, isso? Você está reconhecendo, não está me reconhecendo como irmão? Eu, que sou o líder, eu que sou o líder de tudo, líder dos reis de demônios, líder dos dez mandamentos Ele, você não é o líder, você não é o Meliodas Para de contar mentira Aí nisso ele vai, corta E mata aquela versão falsa do Meliodas criada pelo rei demônio Rei demônio, ele é o maior lubridiador desse anime Ele tenta enganar todo mundo Ele tentou enganar o Zelda mais uma vez, só que obviamente não deu certo E acaba cortando também o rei demônio Olha só como ele ficou cortado aqui nessa hora É, ele ficou bem machucadinho, né? Depois, logo em seguida, vemos o que acontece o seguinte Acontece que o rei demônio agora falou para o Zelda O que você está fazendo, Zelda Ei, o que você acha que vai fazer? E o Zelda responde Bem, eu vou resolver isso aqui de uma vez por todas Eu vou acabar com você Porque essa história já está durando durante muito tempo Ele fala mais ou menos isso Aí a Gelda Sério? Sério, Zelda Você vai realmente continuar com as planas? A gente tem que tentar sair daqui de um outro jeito Não, eu vou derrotar o meu pai aqui Nessa hora Eu vou derrotar sozinho E o rei demônio Meu filho, você acha que tem poder o suficiente para acabar comigo? Eu te criei Você não tem essa capacidade Depois, logo em seguida, ele vai, saca a espada E lança o golpe na direção do Zelda Só que o Zelda pega a Gelda Rapidamente e consegue desviar do golpe do rei demônio Você não vai escapar de mim, Zeldris Agora é o seu fim Depois, o Zelda fala o quê? Meu fim? Isso aqui é apenas o começo, pai Não pense Eu sou mais novo que você Você é apenas um velho Tenha respeito pelo seu pai Aí o Zelda vai, foge Depois, logo em seguida, o Zelda chega rapidamente com sua espada E atinge o golpe na cabeça do rei demônio E a Gelda fica ali só admirando a situação Só admirando o desempenho do Zelda Depois, logo em seguida, o Zelda realiza vários golpes em sequência na direção do rei demônio E depois, o Zelda utiliza também um ataque diferente Que eu não vi, é um outro ataque E ele vai continuando, mandando porrada no rei demônio Logo em seguida, o Zelda manda um recado pro rei demônio Ele fala algo Eu não consegui, eu não traduzi essa parte E o rei demônio, ele se sente repreendido Ele fica meio O quê? Como assim? Eu não sei Quando eu traduzir, eu vou ver o que ele falou Mas ele fala uma coisa pro rei demônio Que deixa o rei demônio surpreso Logo em seguida, o rei demônio Ele continua falando E o rei demônio responde pra ele Que o Zelda tem que aceitar Ele tem que aceitar Porque não tem outro jeito Não vai ter como ele sair dali Aqui ele é o fim E não tem jeito Ele não tem como vencer o rei demônio Naquele plano espiritual que ele criou Depois, logo em seguida O Zelda achando que todas as chances dele estão acabando Ele tá ouvindo o que o rei demônio tá falando O rei demônio, ele utiliza Sempre o talento dele Que é o talento de tentar enganar as pessoas com palavras E ele realiza um ataque na direção do Zelda Só que o Zelda, ele desvia Ele desvia desse ataque Ele achou que o Zelda estava desnorteado Mas não estava Logo em seguida Vemos no lado de fora Os sete pecados capitais Todos unidos Batendo, dando porrada No Zelda, rei demônio Salfa... não Exatamente Zelda E acontece o seguinte Acontece que ele é atingido Ele não consegue desviar do golpe Logo em seguida Vemos o Meliodas E os Elders Os dois Dando o golpe Na mesma hora E os dois No modo assalto Os dois utilizando o poder de demônio Mano, esse é um momento muito maneiro, né? Tá o Zelda atacando do lado de dentro E o Meliodas atacando do lado de fora Aí os dois unidos Mano, épico Aí os dois realizam um ataque em conjunto Mano, cara É muito brabo E o Zelda realiza esse ataque aqui Que é um ataque especial dele É um ataque que ele criou E que é uma... Eu não me lembro de ter visto esse ataque dele Eu vou traduzir Esse ataque ele faz uma dispersão total E atinge o seu adversário Que está na sua frente O adversário não tem a capacidade De conseguir desviar O ataque pega o adversário em cheio Eu não me lembro de ter visto esse ataque no mangá De Nanás de Notaizai Do Zelda Parece que é um ataque novo Que ele já tinha Mas que ele não tinha sido apresentado É muito legal Muito maneiro Eu não consegui traduzir o nome Mas é bem maneiro Depois, quando tiver versão traduzida Eu falo pra vocês E mano Aqui do lado de fora Vemos também Que o Zelda Tiozão Safadão, né? Rei demônio Foi atingido Ele foi pego em cheio E acontece que os Os pecados capitais Começam a olhar Nessa hora A Gelda Ela sai do plano espiritual Ela volta pro plano físico E ela fica muito preocupada Com o Zelda Não, não O Zelda vai morrer Não, não Meu amor E mano Eles ficam ali Admirando Olhando o que está acontecendo Com os Elders E acontece logo em seguida O que acontece Os Dez mandamentos Estão saindo Do corpo dos Elders Exatamente Os dez mandamentos Estão saindo dali Porque Conseguiram Quebrar todo o feitiço Todo o controle Do rei demônio E como você já sabe Se os dez mandamentos Estão saindo O rei demônio Também está saindo Pois o rei demônio Ele está Dentro dos dez mandamentos Entendeu Os dez mandamentos Na verdade É uma parte Do poder do rei demônio Ou seja É o próprio rei demônio Ali Então Conseguiram derrotar Finalmente O rei demônio E o que está falando Aqui nesse texto Aqui embaixo É que o feitiço Foi quebrado O feitiço Com a ajuda Do amor E confiança Eu acho que Falando amor E confiança Está fazendo Uma referência Também Ao mandamento Do amor E o mandamento Da confiança Também é uma referência E aqui Mostra que terá Continuação No capítulo Trezentos e trinta E o nome Do capítulo Trezentos e trinta É Pós-fácil Alão O que é Pós-fácil Pós-fácil É um texto Explicativo Que serve Para finalizar A história De um livro Um livro De uma obra De um artigo Então Dá a entender Que talvez O próximo capítulo Seja o fim Da obra Será que vai ser isso Ou se é que É apenas uma mentira Mas o nome Do próximo capítulo É pós-fácil Como? Como? Será que é o fim Da obra? Será que Nanatron Tesai Vai acabar? Mano Acho que ainda tem Muita coisa Para se abordar Acho que não tem Que acabar agora Mas é o que Deu a entender Tá legal jovem Espero que tenha Curtido meu vídeo Me desculpe Se eu tive Alguns erros Então O concerto Vai estar no vídeo Completo Tá bom? Da tradução Completa Desse capítulo Então se inscreve No meu canal Porque não custa nada Nem o real Até o próximo vídeo E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau